Senhor presidente, são os senhores vereadores. Eu fico, acho que, como se diz, a discussão engrandece o debate. Eu peço uma parte, vereador. Isso já de imediato, já passa de imediato, professor. Vereador. Eu sou exemplo dessa situação extremamente que a gente está debatendo. Faz uns dois anos atrás eu peguei o ônibus, o Salgado Filho, lá perto do aeroporto. Tivei de visitar um tio meu e, quando cheguei perto do quartel, tive que desembarcar. Subiu no ônibus, eram uns 15 jovens, tinham os adolescentes também, pulando a catraca. Tinha uma senhora com uma criança, pegaram aquele refrigerante de dois litros. Todo mundo que estava dentro ficaram com medo. Eu não sei como é que o motorista se entende naquele dia. Eu me obriguei a desembarcar, outras famílias desembarcaram. Começaram a dar chute, eu tinha espaço, me dá um tapa, me joga um quilômetro longe. Como é que vai se defender contra 15? Não tem como. Então, assim, é uma situação complexa, delicada. Volto a repetir. Os bons estão pagando por essa grande quantidade de pessoas que não têm cultura, que não têm valores no momento, mas que agora mudou a gestão, mudou o prefeito. Agora, nós, como vereadores, temos que chegar até o prefeito, até as secretarias e cobrar, claro, esses projetos inovadores. Nós evoluirmos como cidade, já que Caxias é o segundo maior polo metão mecânico do Brasil. Investir não só na parte mecânica, só na parte produção, na parte cultural, que a Estela comentou recentemente. Eu, inclusive, já entrei com dois pedidos para que a gente possa ter mais cultura na região norte aqui de Caxias. Então, assim, vereador, obrigado pela parte, mas, no momento, temos que sim ser favoráveis a essa mudança. Vereador, acho que pegando bem esse gancho do senhor nessa questão, acho que respeito à sua opinião, é isso. Os bons pagam pelos ruins. O senhor acabou de mencionar pela segunda vez e eu concordo. Eu usei muito o transporte coletivo quando eu estudava no Cristóvão, e faz tempo, mas... Faz tempo, faz tempo. Mas usei muito o transporte coletivo e a gente, desde que começou o passe livre, a gente já tinha essa situação. Olha que domingo é perigoso. Olha que tem que se cuidar. Não dá para usar. E os bons realmente pagam pelos ruins. Ninguém aqui, acho que está dizendo que 100% das pessoas ruins, só os baderneiros que utilizam esse passe livre do domingo. Acho que não. O vereador Daniel Luz foi claro nessa posição, eu entendi muito bem a posição dele, que em nenhum momento ele colocou que 100% das pessoas que utilizam o passe livre são as pessoas de má índole ou que vêm para aprontar. Mas foi comprovado, e isso em todo mundo está aqui, era jornal mencionando o RBS, passando, enfim, todos... Quando dava o passe livre, quando dava aquela situação, era briga generalizada, era quebrando tudo. E os próprios comerciantes, já lhe conseguiu... E os próprios comerciantes, que a gente conversa muito aqui na região central, principalmente, duvido, mas eu duvido o comerciante que disse que o passe livre era bom. Não era. Não era e não é. Então, acho que está na hora, vem há muitos anos, a gente debatendo essa situação, que faz muito tempo que já era para ter caído isso. E aí o vereador Daniel Luz, ao ano passado, acho que foi, o ano retrasado, o retrasado puxou para ele essa briga aí, que eu sabia que ia ser bastante debatida, o senhor teve a coragem e parabéns, e agora o prefeito está, mais uma vez, dando a prova, e também não está tirando 100%, está dando 13 oportunidades e algumas datas. A sua parte, Pedro? Não, só uma parte rápida, eu acho que está se superdimensionando a discussão sobre a bagunça, sobre a depredação e tal. O objetivo do prefeito, do executivo, é reduzir o valor da passagem para o trabalhador. E entre as retiradas de gratuidade e tal, o passe livre. Então, acho que a discussão, ela deve se reportar mais ao benefício do que propriamente de desconstituir alguns incidentes que eventualmente aconteceram e acontecem. Essa é a minha posição. Obrigado pela parte. Posso, o senhor pediu... Não, pediu a parte. Então, só para concluir, a gente aqui debate essa situação que o vereador Cadore colocou. É a redução realmente que a gente espera. Aí vamos bater forte, vamos brigar muito por essa questão, e tenho certeza absoluta que com essa redução, vamos dizer, do passe livre, porque de 12 vai cair para 3, e vamos ter... E vamos ter... Posso concluir isso? E vamos ter só essa oportunidade, esses três escolhas de data, para nós também poder monitorar, se é isso mesmo que está acontecendo. Ninguém aqui quer tirar direito. A gente quer, com certeza, é que nós tenhamos sucesso para que o usuário do transporte coletivo cada vez mais possa usá-lo e também com um valor mais acessível. Muito obrigado. Próximo inscrito, vereador.